E aí? São... Meio de 36, acho Estou no correio Hoje eu vim pagar a minha mensalidade da faculdade Ok Esse é o caixa eletrônico, tá? No Japão Desculpa, não dá pra mostrar, né mano? Esse é o caixa Vem sem pressão Desculpa, não tem dinheiro Não tem dinheiro WTF Eu estou sem dinheiro Quem que falou que o YouTube dá dinheiro? É, era pra eu mostrar Como que dava pra pagar Boleto no caixa eletrônico Mas Não deu Ah, mano Sei lá, eu vou Nossa Eu vou pra outro lugar Eu tô... Nossa, eu tô com outra vez Eu tô numa loja de computador Eu vim procurar Pendrive aqui Aproveitar pra ver as peças Será que é muito caro? Aqui só as torres Tá... 200 reais Mais ou menos Só a torre 200 reais Será que é carpo? Eu não tenho noção, velho Já falei no vídeo de ontem Aqui os jogos COD 120 reais Watch Dogs 140 Mas enfim Eu vou... Eu só vim pegar o... O meu USB aqui E eu vou... Eu vou pra um shopping daqui a pouco Com a primeira demo Vamos ver uma outra peça aqui Que seja cara Placa de vídeo, placa de vídeo Esse aqui é o preço Air Force GTX 660 É... 400... 420 mais ou menos Hum... Eu não tenho noção de peça de computador Então... Vocês veem aí Se isso é caro ou se é barato Hum... Essa aqui 750 Dá... 300 reais mais ou menos Ok... Mas é isso cara Só nível de curiosidade mesmo Eu vou pegar o meu bagulho E vou vazar daqui Enfim... Eu comprei Que a loja é essa aqui ó Goodwill É bem conhecida entre os estrangeiros daqui Eu comprei o... Flash Pen Drive Esse aqui me custou... 600 ienes não... 120 não... 12 reais Baratinho Esse aqui eu... Eu... Peguei mais pra... Pra dar pra primeira dama Porque... É só os vídeos de Hiroshima pra ela É... Eu aproveitei e peguei isso aqui também ó Pra... Pra limpar o computador Meu computador ele tá... Bugado e tá dando tela azul Por causa de super aquecimento Eu preciso dar uma limpada nele Antes seja tarde demais Eu não quero que ele queime Ah beleza Eu vou lá então Partiu Beijo O que é isso? Esse aqui é H&M ou a mito para ela? É H&M 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 Para os... Para os metidinhos Nossa Eu tô... Tô com a primeira dama aqui Muitos me perguntaram por que que ela não aparece mais Você gostaria de dizer? É... Vai ser aparecer Não vai diga... Sua voz tá... Tá... Sendo gravada Porque... Eu sou complexada É... E... Tinha muito comentário maldoso Então eu prefiro não aparecer mais Viu? Com vocês Fizeram muito comentário comparativo e negativo no último vídeo dela xingando ela e tal Ela... Achou ruim Então... Não... Não quer mais aparecer Mas... É... Tem bastante roupa aqui Uma roupa barata Eu tava vendo que em média era o que? 10 reais 10 reais 10 reais 6 a 10 reais as mais baratas Tem bolsinha aqui ó... Também Não faz o meu estilo e tal Eu não uso isso Acessório para as mulheres Olha só Que pequenininho cara Pra minha filha Mas o que? Mas o que? Mas o que? É... Viu? Já chegou... Já chegou cobrança aqui da... Da faculdade falando que eu atrasei o pagamento da primeira parcela Deixa eu ver... Olha que coisa mais bonitinha Olha que coisa mais bonitinha Olha que legal, tô no sushi Engraçado que... Engraçado que... Comparando com as eu deixei de comer tanto Acho que eu tô ficando magro Tá rindo mano Eu tô... Eu tô... Atum? Atum Atuna né Deixa eu ver o que que tem aqui pra nós pegar Olha... O que tem de bom? Opa! Aqui... Salmão Não анийun Camarão Também não Ovo Mula não Queijo não O cara acabou de falar que acabou o thai Acabou o bargo Acabou Acabou Eu tenho que pegar um só Médio Pega um de almôndega Certo, tá bom Ah, fiquei triste que acabou o bargo É bargo? Hum, não gostei Tem gente dormindo aqui do lado, tem que falar baixo Mas Tava lá na loja de roupa Vou mostrar o que comprou lá Só pra vocês terem uma noção Do quanto é barato Nessa loja progresso Quantas coisas você comprou? Nove Nove peças de roupa, cadê? Uma calça Uma calça O que é isso? Um short Uma camisola Um vestido As mina pira, né? Uma saia Essa saia é aquela que tem um rasgão aqui, ó Dá pra ver? Dá pra ver? Um rasgão aqui Pra as pernas ficarem aparecendo Bem sexy Mais vestido Saia Ó, sapatinho Comprei dois desses Dois, tá Então Topo de nove Esse aqui é o mais barato, ó Tá aqui, ó Yakuen Dois reais Esse aqui também foi Só que tá comprando Mas foi dois reais Esse aqui também Esse vestido aqui Não dá pra ver, né? Tá tão dobrado Mas Esse vestido aqui Tá aqui na etiqueta De Trinta Reais Né? Mil quatrocentos noventa e nens Foi pra Dois A galera faz a festa nesse lugar Faz O hotel deu festa Dois mil e setecentos É Tá O total tá aqui, ó Aqui Esse aqui Dois setecentos Dois setecentos eu vou comprar uma camiseta aqui Só pra vocês terem ideia Tá barato Os brasileiros fazem a festa nessa hora H&M Propanando de graça, né? Acabou o dia hoje Eu vou dormir Amanhã eu vou lá na imigração Com minha mãe Antes que feche Antes das quatro Tchau 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 Tchau